Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu trouxe mais uma receita pra vocês econômica, super fácil de fazer. Hoje eu vou te ensinar a fazer esse geladinho dois em um, gente. Sem leite condensado, sem creme de leite e sem leite em pó. Receitinha maravilhosa pra você fazer e já começar a faturar. Vou começar adicionando aqui nesse recipiente 5 colheres de sopa de açúcar. Um pacotinho de suco no sabor da sua escolha. Eu tô usando aqui o de abacaxi porque eu vou fazer o sabor abacaxi com morango. Meia colher de sopa de liga neutra. A liga neutra nessa receita é essencial. Como a gente não vai usar leite em pó, nem creme de leite, nada que vai ajudar na cremosidade, é necessário usar a liga neutra pra evitar os cristais de gelo. Dá sim pra fazer sem. Só vai ficar com um pouco mais de cristais de gelo. Então caso você não encontre, você pode fazer sem. Ou olhar aqui no canal, eu já ensinei vocês a fazerem a liga neutra caseira. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E gente, eu vou colocar só meia colher de sopa, porque a gente tá fazendo dois sabores com apenas um litro de leite, tá? Então vou colocar aqui meia colher de sopa pra meio litro de leite. Agora eu vou misturar esses ingredientes secos. Prontinho, misturei bem. Agora eu vou colocar aqui nessa jarra meio litro de leite integral. E a misturinha que a gente fez do açúcar, o suco e a liga neutra. Agora é só misturar bem. Quem preferir pode fazer no liquidificador. Misturei bem, gente. Ficou assim. Agora eu vou fazer esse mesmo processo, só que com sabor de morango. Vou repetir novamente aqui o mesmo processo. Vou colocar cinco colheres de sopa de açúcar. Um pacotinho de suco, dessa vez eu vou usar aqui o de morango. E meia colher de sopa de liga neutra. Misturo novamente os ingredientes secos. Aqui nessa jarra também tem meio litro de leite. Vou colocar aqui e é só misturar. Gente, esse sabor é super fácil de fazer e fica muito bom. Faz o teste aí que eu acho que vocês vão gostar. Se você tá chegando agora por aqui e gosta de receitas práticas e econômicas como essa, já se inscreve no canal e ativa o sininho, pois tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. E pra você que já é inscrito, meu muito obrigado. Eu peço a sua contribuição deixando o like e também o comentário. Se você não sabe o que comentar, você pode deixar apenas um emoji. O comentário de vocês é super importante e me ajuda a estar aqui todos os dias compartilhando receita nova com vocês. E vocês estão vendo, né, gente, como essa base fica cremosa, mesmo sem leite condensado. Agora eu vou te ensinar como você vai colocar esses dois sabores dentro do saquinho sem que eles misturem. Então presta atenção nesse momento que é importante, tá bom? Você vai precisar de um funil. O saquinho que eu tô usando é no tamanho 6x24. Então eu vou colocar aqui o funil. Escolhe aí qual sabor que você vai querer colocar primeiro. Eu vou colocar aqui primeiro de abacaxi. E é importante, gente, na hora de despejar aqui, ó, você pegar o funil e encostar ele aqui, ó, no cantinho do saquinho. Daí você pode encostar desse lado um sabor e desse lado outro sabor. É bom que fazendo dessa forma, na hora de jogar o segundo sabor, ele não vai misturar. Vou colocar aqui mais ou menos até a metade da quantidade que eu vou colocar. Então agora eu vou virar a ponta pro outro lado, vou virar a ponta do funil pro outro lado, ó, ficando assim, e vou despejar o segundo sabor. E olha como fica lindo, gente. Dois sabores. Na hora de amarrar também tem que tomar cuidado. Segura bem rente ao líquido e gira devagar pra não misturar. Gente, olha como fica lindo. Terminei de encher o saquinho, gente. E olha que lindo que fica esse geladinho. Além de lindo, delicioso. Agora é só levar pra congelar. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa receita econômica. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário. Essa foi a nossa receita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.